Quando te como nos braços Como quem pega a guitarra Meu coração perde as regras Do seu compasso e dispara Minhas mãos são pião-galdeiros Rebondendo maravilhas Lançando supros desejos Perdido nestas coxilhas Lançando supros desejos Perdido nestas coxilhas Minhas mãos são pião-galdeiros Rebondendo maravilhas Quando vejo tua boca Mais doce que o mel campeiro Nossos lutos se confundem Na penumbra do canjeiro Duma presta no telhado Do nosso rancho cirú A lua empeita de prata Teu corpo tremendo e nu A lua empeita de prata Teu corpo tremendo e nu Duma presta no telhado Do nosso rancho cirú Quando rolamos no pasto Neste incêndio da paixão Somos dois troncos em praça Queimando em fogo de chão Minhas mãos são pião-galdeiros Rebondendo maravilhas Lançando supros desejos Perdido nestas coxilhas Lançando supros desejos Perdido nestas coxilhas Minhas mãos são pião-galdeiros Rebondendo maravilhas Música Legenda Adriana Zanotto